Live Mundial FM Como é feliz o homem que acha a sabedoria? O homem que obtém entendimento. Provérbios 3, versículo 13. Gente, eu queria entrar no programa de hoje falando um assunto muito interessante, muito importante que a gente precisa saber. A gente precisa discernir o que é espiritual, o que vem de causa espiritual na nossa vida, que pode estar nos atrapalhando, e o que pode ser um karma, uma prova. As pessoas se confundem muito, elas se perdem. Então muitas pessoas sabem que estão assim, com o caminho muitas vezes fechado, com dificuldade no caminho, estão enfraquecidas demais. E o universo espiritual é um mistério, gente. A gente lida com os mistérios. Mas é tão lindo quando a pessoa, em algum momento da sua vida, tem um encontro consigo mesmo. A gente precisa ter essa força. Você precisa em um momento parar, para você poder analisar, avaliar. Porque existem situações que são sintomas que a gente sente, que são realmente de causas e fundos espirituais. A gente vive num mundo onde a gente tem os dois planos, num só. O plano espiritual, que nós estamos cercados do invisível, daquilo que a gente não consegue enxergar, dos mistérios, e daquilo que a gente pode enxergar, que somos limitados. A gente não pode ver tudo. A gente tem que saber, sentir, respeitar, muitas vezes, a sutileza daquilo que está sendo mostrado em algum momento da tua vida, de ir dizendo para você. Às vezes, a vida está mostrando, olha, para, se cuida, faz alguma coisa para que você possa melhorar, para que você possa se levantar, faz algum movimento espiritual, faz alguma coisa para você poder não entrar no... Porque tem pessoas que, às vezes, elas preferem entrar numa situação complicada do destino. Porque elas, quando iniciam o problema, elas não percebem que elas estão com um probleminha espiritual. e elas vão andando, porque o problema, quando ele é espiritual, muitas vezes, ele deixa a gente cego. A gente não consegue enxergar. A primeira coisa que, quando a pessoa fala assim para você, vai se cuidar, você está precisando de ajuda, você está precisando se cuidar, fazer alguma coisa, busca ajuda. Sabe o que a pessoa te responde? Ah, isso é coisa da sua cabeça. Eu não sinto isso. Eu não acredito nessas coisas. Muita gente diz isso, né? É muito comum você ouvir isso. Ah, eu não sei porquê, mas eu não acredito em nada disso. Mas, gente, nós vivemos os mistérios o tempo todo. Não é possível que, em pleno século XXI, depois de tudo, a gente vê aí um Chico Xavier que passou uma vida inteira tendo contato com o povo do outro lado, com as almas, através do Emmanuel, trazendo psicografias, viver uma encarnação inteira fazendo isso. a Umbanda, o candomblé que é milenar. Não é possível que essas religiões estão à toa. Não é possível que tudo isso está aí sem sentido. Não. Tem muito sentido. Porque a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos. Quando você passa a entender que não estamos sozinhos, você começa a perceber que você precisa cuidar daquilo que você traz com você. Você precisa cuidar daquela energia que está com você. porque a gente tem uma sede muito grande, uma necessidade de buscar aquilo que a gente deseja, de correr atrás de tudo, né? A gente passa uma vida buscando, uma vida correndo e no final a gente acaba deixando tudo aqui. Isso é que é demais, né? A gente briga tanto pela vida, pelas coisas, pelos nossos sonhos e no final a gente deixa. Por isso que eu digo a vocês que nós precisamos ter um entendimento do seguinte. É muito melhor você passar pela vida inspirado, né? Passar pela vida com uma inspiração espiritual, discernido, né? Entender que você tem que ser pleno, você tem que ser muito você para chegar onde você precisa, né? Com a sua energia, com as suas coisas. É igual eu já falei aqui no programa Sagrado falando de Axé sobre os temas da cabeça, da mente. O que é a mente humana? A mente humana, gente, é tudo. É uma antena. É a mente que busca. É a nossa mente. É que escolhe o destino. O caminho que você vai caminhar é a sua mente, são os seus pensamentos, né? Que vai individualizar você. Porque ninguém é igual, ninguém pensa igual. Ninguém... É... 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 A gente tem muitas diferenças. Somos diferentes, não só na semelhança, mas somos diferentes na nossa energia, né? A forma de você lidar com o caminho, com o seu destino, a forma de você lidar com tudo que está perto de você. Então, gente, em algum momento, você vai ter que parar na tua vida. Em algum momento, você vai ter que refletir quem é você, o que você está fazendo, para onde você está indo, e se você tem algum... Algo... Se tem alguma coisa, tem algo te atrapalhando. Porque tem... Tem pessoas que eu chego, quando eu estou jogando, né? Eu percebo que aquelas pessoas têm um caminho lindo, que as pessoas, elas podem muito mais do que elas imaginam. Elas são verdadeiros diamantes que precisam de uma lapidação, precisam de um empurrão na vida. Mas elas não percebem isso. Elas chegam tão desanimadas, tão cansadas, numa mesa de jogo, elas chegam destruídas, gente. O que é isso? As pessoas demoram muito para acordar para a espiritualidade. As pessoas demoram muito. E eu acredito, e sempre acreditei, que nós somos seres espirituais nessa terra. Nós não viemos por um acaso. Nós não estamos passando por aqui. Você tem uma identidade. Ela é espiritual. Você tem o DNA espiritual. Você teve que nascer de uma mãe e de um pai. Você não brotou à toa. Você teve que ter uma família. Você teve que ter ancestrais por trás de você. Por mais que você não conheça o pai, não conheça a mãe, você nasceu de uma barriga. Você foi gerado. Você foi... E isso tudo está dentro da magia. Isso tudo é magia. Porque quem vai explicar uma gestação durante nove meses, sai um ser pequenininho, que começa uma grande evolução na Terra, porque começa a caminhar, daqui a pouco começa... Na verdade, engatinha. Depois começa a caminhar. Daqui a pouco começa a falar. E aí você vai vendo uma criança que fala papai, mamãe, está começando a ter uma visão da vida, está começando a saber que existem referências, que existe alguma coisa que ainda está ali, que a gente pode entender, que é magia, que é mágico. Nós não escolhemos a data do nosso nascimento, nós não escolhemos o dia, a hora que nascemos, nós não escolhemos pai, nem mãe, nem a classe social, se você vai ser pobre, se você vai ser rico, isso não é uma escolha sua. A sua escolha, hoje na Terra, é saber qual direção você vai, é saber que você tem que estar bem, é saber que você tem que ter consciência dos seus atos, consciência das suas atitudes neste universo tão imenso, que é espiritual, em tudo o que você vai buscar, porque, gente, eu conheço pessoas, e muitas pessoas, durante todo esse tempo, trabalhando, jogando, limpando, cuidando das pessoas, tirando ebó, deitando as pessoas para o santinho, às vezes para fazer um bori, alimentando a energia da pessoa, de alguma forma, e vi grandes pedras preciosas, vi pessoas que eram grandes preciosidades, que nasciam de novo, que nascia dentro dela, tinha um outro ser que elas desconheciam, e a gente precisa, em um momento na nossa vida, desse renascimento, você precisa parar um pouquinho o que você está fazendo, para olhar para você, para olhar para o teu caminho, porque quando você olha para você, você está olhando o seu destino, você está olhando o teu emocional, você está olhando a tua mente, você está olhando tudo, quando você olha para você. Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial FM.